É Tanta Luz É Tanta Regra Aqui Que Até Parece Um Jogo É Tanto Tempo Aqui Que Até Parece Não A Prece É Tanta Prece Aqui Que Até Parece Não A Tempo É Tanto Cheço Aqui Que Até Parece Não A Foda É Tanto Muro Aqui Que Até Parece Que É Seu Muro Tanto, Tanto Na Embriaguez de Canto É Tanto, Tanto Faz Que Ninguém Sabe O Que Fez Mundo Cheira Mundo Mundo Vagabundo 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 Vagabundo Que até parece um grande peito, é tanta força aqui Que até parece um movimento Tanto, tanto Na embriaguez do encanto É tanto, tanto faz Que ninguém sabe quem fez Um giramundo, mundo vagabundo Não olhe, Selena, não vês Não olhe, não olhe Não olhe, Selena, não vês Não olhe, não olhe Não olhe o sonho Não olhe, Selena, não olhe Não olhe, Selena, não olhe